Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez, mais um dia aqui com vocês na nossa série Logo nos Primeiros Movimentos. Desta vez, estamos analisando o movimento do dólar. Meus amigos, olha aqui o mini dólar. O que eu acho interessante neste gráfico é que foi um raciocínio do Charles Dow. O Charles Dow, quando olhou o mercado se movimentando, ele comparou com o movimento das enchentes, das marés. Meus amigos, o mercado, apesar de ter subido tudo isso, apesar de ele ter subido, mas ele, quando ele fez essa trajetória ascendente, quando ele subiu, ele não subiu em linha reta. Ele fez um movimento que o Charles Dow já tinha notado, como se fosse o movimento do enchente das marés. Olha aqui, ele dizia que o mercado parecia com a maré enchendo. Se você estivesse na praia observando o mar encher, você ia ver uma onda vindo, essa onda ia chegar, parar em determinado ponto, né? Aonde fica a marcação ali da espuma da onda. Essa onda ia recuar e quando ela voltasse novamente, ela molharia um pouco mais à frente. Meus amigos, isso aqui foi notado há vários anos atrás. E no dia de hoje, isso se faz presente. Padrões sempre existiram e sempre existirão. Eu fico emocionado quando eu vejo isso aqui, ó. Foi o que Charles Dow notou. Ele já tinha percebido que existia um padrão neste movimento. Olha como ele sobe, para em um determinado ponto. Meus amigos, apesar, prestem bastante atenção, apesar dele subir, voltar. Olha aqui, ó. Subir novamente, gente. Olha que coisa linda. Ele volta. Ele dizia o seguinte, é como a maré enchendo. Apesar dele fazer todo esse movimento, ele se locomove para cima. E você sabe o que é interessante? O que é interessante você notar nesse movimento, sabe o que é? É o fato da sua trajetória dentro do mercado ser igual a este gráfico aqui. Olha que loucura. Nossa, cara, eu fico emocionado. A sua trajetória dentro do mercado financeiro, eu vou até apagar essas linhas. A sua trajetória é igual o gráfico aqui de um minuto de hoje do dólar, do mini dólar. Olha como é a sua trajetória. Você começa a operar. Você ganha, 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 ganha. Aí perde um pouco e se controla. Certo? Colocar ele como um gráfico, como um todo. Aí você ganha novamente, ganha, 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 ganha. Mas perde um pouco mais. Certo? Mas perceba que você não perde tudo. Você perde um pouco. Controla as suas percas. Olha aqui. É assim que a sua trajetória. Você ganha novamente. Você perde. Controla as suas percas. Você ganha novamente. Chega nesse certo ponto da sua trajetória. Você perde, perde, perde. Para de perder. E começa a ganhar um pouco mais do que perdeu. Agora se você notar essa sua trajetória. São trajetórias de ganhos e de percas, não é? Você ganha. Aí de repente você cai um pouco porque você perde. De repente você ganha novamente, ganha um pouco mais. Cai um pouco. Quando perde, perde pouco. Aí você continua ganhando. Olha aqui. Olha o que acontece. Você perdeu. Ele voltou. Você ganhou um pouco. Dessa vez, essa perca que você teve. Só que essa perca que você teve, nunca foi buscar o seu lucro. Aqui, olha. Mesmo se você perdesse aqui em cima, olha. Três, quatro dias. Mas ele não ia buscar todos os dias aqui embaixo. Aí depois o que acontece? Você ganha novamente. Controla as suas percas. Ganha um pouco mais. Controla as suas percas. Ganha. Você vai perder. Olha que coisa interessante, gente. Você vai ganhar. Você vai perder. Olha que coisa louca. Isso aqui eu acho lindo. Meus amigos, vocês concordam comigo? Que a gente teve nesse gráfico altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas se você olha ele como um todo, ele é um gráfico positivo? Houve. Houve os momentos de baixa. Houve momentos de perca. Toda vez que ele caiu, toda vez que eu faço uma descida dessa, é perca. Mas no final de tudo, você está positivo. Nenhum gráfico vai subir em linha reta. Nenhum gráfico vai subir em linha reta. Você opera durante 30 dias. É no final de 30 dias que você sabe o seu resultado. Nenhum gráfico vai em linha reta. Vai ter altos e baixos. Mas no final de tudo, olha que coisa simples. Não preciso ficar utilizando termos complexos. Não preciso vir com conversinha fiada, fade de notícia, nada. Nada disso. Uma coisa muito clara e simples. Essa imagem, este gráfico de hoje, do mini dólar, ele é o retrato perfeito da nossa trajetória, da nossa vida de trader. Apesar de ter havido as percas, eu fiquei positivo. Por quê? Faço uma única operação. Quando eu ganho, eu ganho 5%. Quando eu perco, eu perco 5%. Eu vou tomar a mesma decisão toda vez que a técnica der o sinal e eu ganho o dinheiro, porque eu vou ter mais operações positivas do que negativas. Eu vou ganhar um dia, vou ganhar outro, vou ganhar outro, vou perder. Mas quando perder, eu paro. Quando eu ganho, eu também paro. Porque quando eu paro, eu não sei se eu vou ganhar a próxima, então eu posso até ganhar. Mas eu também posso perder aquilo que eu já ganhei. Quando você não opera, quando você faz uma operação e ganha e decide não fazer a segunda, você está protegendo aquilo que já está no seu bolso. Quando você vai abrir uma segunda operação, você pode trocar o certo pelo duvidoso. A segunda operação sempre é duvidosa, porque não tem certeza que você vai ganhar. Ninguém no mundo tem certeza. Você tem a probabilidade de ganhar. Mas a certeza você não tem. Torne-se um Mentrader. Se inscreva no canal, torne-se membro do canal para você ter acesso à análise suprema e me chamar no privado para tirar suas dúvidas. E se você quer ir mais além, mais além, contrate a mentoria do professor Carvalho, que vai estar do seu lado todos os dias segurando a sua mão. Tornem-se um Mentrader. 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 A CIDADE NO BRASIL